Atenção torcedor amigo, a bola vem para o Brasil, vem para a emoção, vem para a alegria. Eu quero ver você comigo torcedor amigo ligado em toda a grande Campo Lago aqui na Capitão da Louça. Internacional em busca da primeira colocação do seu grupo na Taça Paraná. E por isso joga essa decisão diante da equipe do Ipiranga nessa tarde. A bola sobra para o Peter, Peter pega a bola, domina, puxa a bola ali, insistiu ali, Guilherme, bateu e ficou! Gol! Guilherme, meu zagueiro! Guilherme! Guilherme! A jogada bobeada do Peter, bobeou, brincou para cima do zagueiro, Guilherme! Ele pegou, meteu um canhão no canto direito ali do goleiro Andrei! Guilherme a 34 minutos, Guilherme a 34 minutos, na bobeira ali do Peter, na bobeira do Peter, coloca o time ao vir negro da frente! Guilherme, é assim que se faz a alegria de um povo, é bola na rede é que o povo gosta! Sabe por que é grave? Porque o gol é emoção, o gol é alegria, é emoção e alegria que você proporciona para a nação preta e branca! Quando apita o árbitro! Final de jogo! O Tigre conquista a vitória e a primeira colocação do grupo da Torça Paraná 2010, uma vitória em cima do Ipiranga! Final de partida, Internacional 1! Ipiranga 0, gol do Guilherme a 34 minutos!